O que é que está beneficiando para vocês estar conosco todas as terças-feiras? Primeiramente, a gente começou a fazer o teatro, porque a gente não estava entendendo muito bem o que era a filosofia, o que ela queria nos passar. Daí a nossa professora falou que era bom a gente começar a fazer o teatro, e a gente ia entendendo e também ia aprendendo a timidez. Daí foi um sentido que a gente começou a fazer. A gente está gostando de fazer, porque é bem interessante. Daí cada terça-feira tem assuntos que a gente fala sobre a ética, e é bem divertido. E aí, Catrana? Primeiramente, para mim, eu vim porque nas terças-feiras a gente não tem o que fazer. Daí depois eu era um pouco tímida, eu brinco bastante, sou meio desenrolada, mas ainda tenho uma certa timidez para a palco. Também porque eu faço teatro já faz uns dois anos, e eu gosto de fazer também, porque filosofia é muito difícil de tu entender. Ela no contexto, assim, tu estando sério dentro de uma sala de aula, ela é muito difícil de entender. E tu estando com os teus amigos, com pessoas que tu não viu também, mas que sabem te ensinar filosofia de uma forma diferente, é melhor que aprender. então você tem mais difícil. Abaixa! Levanta! Usa rápido! Para! Abaixa! Levanta! Trega a boca! No palco da boca! Abaixa! Já temos um grande produto, que é a evolução dos alunos, que estão cada vez menos inibidos, que estão querendo trabalhar mais e isso é bastante gratificante. É necessário que eles tenham esses jogos de uma forma que vá trabalhando, todos eles são, se com a vontade, podem gritar, podem se expressar, sempre tem todos os pequenos roteiros que a gente oferece a eles. Eu acredito que devagarinho, aos poucos, a gente vai chegar ao objetivo de colocar os temas filosóficos. O senhor também fazia filosofia? Fazia, eu era um grande filósofo. A nossa ética era muito avançada, minha filha. A ética? É, a ética nossa, é. Nossa, então era boa aquele tempo, né? Por alguns tempos, minha filha, eu voltei a dizer que vai ficar com a mão louca quando começar. Muito bem ensinada a pensar em quem votar. Moral. Não sei, a moral de tudo isso é que os políticos compram muito voto e fazem a cabeça de muitos jovens. Tá me ajudando a desenvolver mais o jeito de falar, de tratar as pessoas. E também, assim, a gente tá podendo fazer as perguntas porque a gente não sabe, entendeu? Tipo, dentro de uma sala de aula, a gente faz as perguntas pros professores e eles não sabem nos explicar. E assim, no teatro, a gente tá conseguindo, conforme eles vão dando exercícios e coisas pra gente fazer, a gente vai aprendendo conforme isso. A filosofia, pra mim, é uma coisa nova, assistindo, né? Então, eu não sabia nada. Então, com o teatro, isso facilitou muita coisa. Porque até no teatro, a gente estuda bastante os temas da filosofia. Então, facilita muito. Laurie-se... Tenta, família. Bom que ninguém me ouve. Tê pé, o quadril. Tê pé, mulher. Um... Dois... Três... Porém, eu não pude casar, Mutjinho? Pelo meu dinheiro. Viram? A mãe de vocês fazerem isso comigo. Todas as noites Sai chorando no quarto Dizendo isso Tem feito me soltar mais Como a Ana Cláudia falou E... Tem feito me soltar E as coisas que eu não sabia Veio facilitando O teatro veio facilitando Junto com a filosofia também E fica bem mais fácil De falar com as pessoas Coisas que a professora cobrava E a gente não falava Agora que a gente está no teatro A gente sabe do assunto Daí fica bem mais fácil A partir dos princípios que ele tomou Ele foi desencadeando Uma argumentação Que ele chega na conclusão Que se eu não devo lesar ninguém E se eu ir fugindo Eu vou estar lesando as regras do Estado Logo, eu não posso fugir Portanto, tem que ser amor É mais ou menos É interessante Para ti, como tu vê? As pessoas estão Filosoficamente, né? Sim, é bem interessante A gente, por exemplo O dilema moral É um assunto que Deixa a pessoa sempre Confusa, né? Porque deixa a pessoa ali Com aquela dúvida E sempre querendo aprofundar mais O assunto Ela fica em duas opiniões E a quem estava Semana passada E vocês lembram dos dilemas morais? O que é o dilema moral? Tem que descobrir O que é o dilema moral? Pode ser bem Não precisa Pode falar com as palavras Se vocês pensarem Se vocês lembrarem Pode ser com exemplo Pode ser O que ficou o tempozinho Que eu passei O dilema é que ele teve que escolher Entre uma coisa que ele não gostava Ah, não sei Que ele não conhecia Seu mal uma pessoa que ele conhece bem Que ele ama Que ele ama Que ele ama outra pessoa Que era de maior número Entendeu? Pra mim Acho que ajuda, né? Enquanto a professora te pergunta alguma coisa Tu fica com aquele receio Assim, de responder, né? Pra mim, assim Ajudou bastante Tu arriscar, sabe? O que tu aprendeu aqui Brincando Tu pegar e falar Lá, sabe? Chegar assim A te perguntar O que é Platão pra ti Tu não ia falar, né? Tu ia ficar com aquele pé atrás Tipo Várias palavras Que a gente aprende Assim Que eu nunca tinha visto, sabe? Até podia ter visto Tendo um caderno Assim Mas eu dava bola Sim Daí eu chegava em casa E ia ter que pesquisar Porque eu tinha usado Na diáfrica E não sabia o que era Aquela palavra, sabe? Que legal Então acho que ajuda De uma certa forma Assim Pra te chegar Na sala de aula Tu conversar Com seus colegas De uma forma descontraída Mas até passar Pra eles Tu aprendeu aqui E ensinar eles Que os ofidas Você tem mais a vontade Eu vi Que um homem Comprima Quando ele vem Cidadão O concho Flingindo As régras do Estado Já sei o que eu vou fazer Responder assim Do jeito que ela queria Que me respondesse Que legal Foi bom, meu dia Eu conversei com os jovens Eles interagiram bastante Tinha um pouco preocupada Com o que, papai? Tinha pessoas ali E a pessoa estranha Que eu conheci Que ficava falando Pelo que eu ouvi falar Eles ficavam falando Que eu falava coisa Na cabeça dos jovens A gente já te avisou Você não ouve Doutor de cara Foi que ouve Falaram que As pessoas Que a pessoa Que anunciou Estar com pena Juntude E eles disseram Que isso não é verdade Pois é Não é isso mesmo Era a mesma coisa Você conhece Só que tem que fazer A mesma coisa que ele Só que tem pessoas Que mejucam Que dizem Que eu falo Você se lembra O que aconteceu Com o Sócrates? Você quer isso Ou para você? Essa é a nossa preocupação O senhor pode Ter o mesmo fim Que ele Minha mãe Meu pai Me dava uns conselhos E daí Teve Uma época Que eu Tive que escolher Entre Fazer o que Minha mãe Meu pai Falavam Ou o que Eu queria fazer Esse trabalho O trabalho Que eu fiz Com essa turma De filosofia Do PIBID Foi Bem gratificante Não só Para os alunos Com quem eu trabalhei Mas também Para mim Que foi Um novo desafio Um novo desafio No meu trabalho Como diretor De teatro Eu acho que O início Era fazer Utilizar o teatro Como uma ferramenta Para o ensino Da filosofia E pelos relatos Que os alunos Estão me dando Da prática Que eles estão passando Nas escolas Eu acho Que o objetivo Foi muito mais Além Do que A gente esperava No começo Quanto A importância Do Do GT Do teatro Da filosofia É Uma proposta Que é Trabalhar a filosofia Através De outros meios De outras mediações Para além Do tradicional Texto Em sala de aula Não Não desmerecendo O valor Que o texto tem O texto clássico Até porque a filosofia Essencialmente É um trabalho Com texto Em sala Mas Principalmente No caso particular Do teatro A tentativa De trabalhar A filosofia Através da arte E Além Da conexão Teatro-filosofia Servir Para fazer Uma conexão Que normalmente É inexistente Que é entre Filosofia E não só teoria Mas prática Corporeidade Que é uma coisa Que normalmente Não se vê Em aulas de filosofia O que eu achei Sobre Teatro-filosofia Eu achei legal Porque o cara Não fica só escrevendo Dentro da sala de aula Também Sempre aquela rotina Coisa rotineira O cara foge um pouco Dos padrão Porque Vai escrever Todos os dias Também não dá Quando tem um negócio Diferente O cara tem que aproveitar Não fica só escrevendo Todos os dias Todos os dias escrevendo Aí quando vem um negócio Assim diferente No colégio O cara tem que procurar Interagir mais Que os quatro como num teatro Conservem a mão Sem nenhum gesto Que o vinho quente do coração Que suba a cabeça Espeça Que suba a cabeça O cara tem que aproveitar E não tem que aproveitar O cara tem que aproveitar